Música O debate sobre a preservação do meio ambiente foi destaque na sessão desta quarta-feira, 5 de junho, dia mundial do meio ambiente. Aproveitando a data e preocupados com a ocorrência cada vez mais frequente de eventos extremos, os deputados apresentaram diferentes alternativas para preparar o Estado para enfrentar essa nova realidade. Nós já estamos vivendo na prática a emergência climática, o que aconteceu no Rio Grande do Sul este ano, o que aconteceu no ano passado, eventos extremos, as inundações, a seca prolongada em outros períodos, inclusive aqui em Mato Grosso, são uma demonstração de que não é um cenário futuro, um cenário que já está acontecendo. E há uma questão central que é a questão da elevação das temperaturas e do aumento das ondas de calor. Então nós estamos propondo, por meio deste projeto de lei, uma política estadual para enfrentar essas situações extremas de ondas de calor e de elevação de temperatura, que tem medidas desde assegurar acesso a água potável para a população, a medidas para, no meio ambiente, mitigar esses efeitos. Em sintonia com a proposta de Lúdio Cabral, Wilson Santos defende a criação de uma agência estadual de mudanças climáticas. Na Califórnia já tem a autoridade climática, a Finlândia já tem algo parecido com uma agência tratando o futuro da Finlândia, do planeta. Está na hora de Mato Grosso criar um organismo estatal com a mais ampla autonomia para que ela possa tratar exclusivamente da questão das mudanças climáticas. A independência passa primeiro pela eleição dos diretores, que eles sejam eleitos e tenham mandatos a serem cumpridos, que eles não estejam subordinados ao governador de plantão, mas que eles tenham autonomia dado pela sociedade. Um estatuto bastante transparente, um conselho consultivo, deliberativo importante, composto pelos mais diferentes segmentos da sociedade, que seja uma agência da população, não uma agência de governo, mas uma agência da sociedade. Para além da aprovação de novas políticas públicas, é preciso o orçamento para que elas tenham efetividade. Esse é o objetivo do Fundo de Apoio às Florestas. Criar um fundo para os parques, para a preservação, é importante. Assim como é importante também criarmos um fundo para catástrofe, que nós temos que também não esperar acontecer algo como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então nós temos que trabalhar. Eu acho que é importante. Vamos aguardar esse projeto. Obrigado. 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 Obrigado.